Meu Deus, gente! O que foi? Vocês não sabem o que eu vi. Meu Deus, o quê? Um rato. Barata. Gambar. Que não é pior. Pior, meu Deus, é pior. Nude da Brit. Querido, quem já viu, meu cabanho reclamou. Querida, quem já viu, morreu. Meu Deus, vocês não sabem quem. Quem? 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 Raimundo Nonato. Não, você é na escolinha. Lá eu faço batismo. Trabalho muito bonito. Você também faz o Marcel cão do céu. Muito legal. Foi um trabalho. Gente, peraí. A minha mãe é o seu Batista. O meu pai é o seu Batista. Eu sou filha dos Batistas. Abaixa, Britney. Abaixa, abaixa. Abaixa de quê? Abaixa, tu vai fazer a Sara. Tá. Que? A cachorra? É, porque tu tá mais próxima do mundo animal. Olha aqui, mãe. Abre. Ela tá me comparando com a cachorra, Maiko. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Mãe, espera que eu vou fazer a pose do verão pra receber essa mulher. Vai, vai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai. Esqueci minha chave. Ai, graças a Deus. Oi? Pode entrar. Oi, dona Márcia. Oi, dona Márcia. Tudo bom? Que surpresa feliz, viu? Só se for pra você, né? Aham. Você me disse que a sua casa era no centro. A sua casa é na favela. Não, é no centro da favela. Vou pedir pra você falar comunidade. Então você tá de palhaçada com a minha cara, entendeu? Eu só não pego a Sarah e vou-me embora porque realmente eu preciso deixar ela aqui porque eu tenho que visitar minha mãe que tá doente. Graças a Deus. Oi? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Oi, querida. Tudo bem? Maiko Marrone Jackson. Como vai? O que a senhora veio fazer aqui? Eu só vim mesmo pra trazer aqui o remedinho dela porque a Sarah precisa tomar. Ela é muito, coitadinha, estressada, sabe? Ansiedade, né? Isso, muito ansiosa. Eu percebi. Ela precisa tomar, assim, são cinco gotinhas ao dia. Cinco gotas. Que isso acalma, entendeu? Ansiedade baixa. Cinco gotas? Cinco gotinhas. Amanhã... Ei, 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 ei! Se todo mundo vai me ajudar a minha cachorra. Eu estou comprovando uma degustação. Pode deixar que eu dou. Vai viajar fazendo a tua viagem tranquila, vai. Peraí, peraí. Como é que ela tá? Ela tá bem tranquila, tá serena. Sossegado, um amorzinho. Jura? Meu Deus, que gracinha. E ela tá onde? Ela tá dormindo. Tá dormindo? Tá dormindo? Foi Dudu. Jura? Oi, tá a naninha ali. Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá onde? Cadê? Cadê? Tá dormindo? Meu Deus. Peraí, gente, por que ela tá coberta desse jeito? Tá muito quente aqui dentro. Ai, eu tô com frio. Meu... Olha, minhas feitas chegou a botar... Nossa, frio horrível. Mas Ju chegou a falar isso no jornal. Foi? Eu tô tomando um chacinho quente. Vou pegar meu cardigan. Cara, eu tô sentindo o maior calorão, Bruno. Não, que hormônios, né? Eu tenho muitos. Eu também. Tenho muito calor. É calor? É febre. É zica. Zica tá cheio. Não, um surto de zica na comunidade. Corre, corre. Ai, meu Deus. Horrível. Ó, ó, ó. Vou falar mais, hein? Tem o tiro aí das quatro horas. Bandida aqui, ó. Calma, porque olha, eu acho... Ela tá quieta demais. Não. Ela tá quieta demais. E tá gorda. Gente, como engordou minha cachorra? Arrosnou pra você tá arrosnando pra mamãe. Não, não. Não tá arrosnando não, mamãe. É pigarro. Mas é melhor a senhora ir lá, porque faltam três minutos. Bandida aqui, ó. É. É? É, vai comer. Três minutos? É assim, marca a hora? O quê? Aqui o crime é organizado. Não é bagunça. Vamos lá. É o pior que tem é desse horário. Esse tiroteio, ele tem nome. É, por quê? Cosme Damião. Por quê, meu Deus? Porque distribui bala pra todo mundo. Ah!